E saio tudo pra poder falar Chegar na hora não consigo me expressar Caguejo tanto, fico sem jeito Você me deixa assim Sonho acordado em me encontrar Planejo um futuro que desejo alcançar Com você ao meu lado Sou um sonhador completamente apaixonado Quantas vezes tive medo de falar Que recusaste o amor que tenho pra lidar Escute meu amor, o que eu vou cantar Eu sei que só assim consigo explicar Esse sentimento grande no meu peito Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Faz tempo que estou tentando lhe mostrar Luz das turmas simples pelo meu olhar Então que eu pus essa canção Por favor, aceite pro meu coração E saio tudo pra poder falar Chegar na hora não consigo me expressar Caguejo tanto, fico sem jeito Você me deixa assim Assim Sonho acordado em me encontrar Planejo um futuro que desejo alcançar Com você ao meu lado Sou um sonhador completamente apaixonado Quantas vezes tive medo de falar Que recusaste o amor que tenho pra lidar Sinto meu amor, o que eu vou cantar Eu sei que só assim consigo explicar Esse sentimento grande no meu peito Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Sinto isso, não consigo explicar Luz das turmas simples pelo meu olhar Então que eu pus essa canção Por favor, aceita o meu coração Sinto meu amor, o que eu vou cantar Sinto isso, não consigo explicar Esse sentimento grande no meu peito Eu sei que é amor, meu bem não vou negar Sinto isso, não consigo explicar Luz das turmas simples pelo meu olhar Então que eu pus essa canção Por favor, aceite o meu coração O meu coração